E aí, o presente da armaria bonita aí, ó, p*** Seus fuzil aí, mendigo Tá passando fome, irmão Ópa aí Passa fome, na casa da pôfada Trem do cigano, toda vida Toda vida, passa nada Tá na deada, p*** Cai no labirinto, pavê da colégio mesmo É o trem do cigano, a tropa do R7 Já teve desobar Tá na vida, tá desgraçado Se passa fome, tá desgraçado Aí a réplica aí, viado Réplica fudida Pau no cu, padrão de guzu Passa fome Cascaí, rapaz, Palestina Mais 7 do que nunca É o trem do R7 É o trem do cigano Tá ligado, né? E aí, Gucu, pau no cu Sem ver pra belegu, rapaz Seu Gucu que lá vai cenoura Mas tá na pista, rapaz Tôando e mantendo Os cria tá de volta Cria tá de volta, desgraça Vica na senhora do homem Tá de cabo, setão Nós tá de cabo, viado Catearaê, Catearaê Nós tá de cabo, viado Nós tá de cabo, viado Catearaê Bota a cara, viado Catearaê Nós tá de cabo, viado É o trem do cigano, desgraça É o trem do cigano, desgraça É o trem do cigano, desgraça Mas tá de cabo, viado Cascaí Tchau 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 Tchau